Agradecer a galera da Bala de Prata Pensa o somoral Pra estourar, negão Oh, manhã Suinheira, papai Melhorzinho do mundo aí Rubisquinha de pum Cerveja bem gelada Ação serve em cerveja pra moçada Rubisquinha de pum Cerveja bem gelada Ação serve em cerveja Hoje não há fim de curtir namorado Pegue a gatinha e vidra Hoje não há fim Beba gachaça Beba gachaça, caralho Seu beba gachaça Oh, tá a mãozinha lá em cima Quem já bebeu hoje aí Beba gachaça, beba gachaça Uma nova paixão Caralho Assim a minha Beba gachaça Bota bebê de montanha Amanhã assim que não veio Suinheira, papai Bancada é essa, meu irmão Olha isso, nós aqui Bom, bisquinha de pum Cerveja bem gelada Ação serve em cerveja pra moçada Toma da bagunça Hoje não há fim de curtir namora É hoje que eu não vou Será que eu vou? Hoje eu tô afim É de curtir namora Beba gachaça Beba gachaça, beba gachaça Caralho Tô encalhado Beba gachaça Cerveja ou bisquinha de pum Gatinha, beba gachaça Beba gachaça Cerveja ou bisquinha de pum Gatinha, beba gachaça Beba gachaça, cemete O bisquinha de pum Gatinha, beba gachaça Cerveja ou bisquinha de pum Gatinha Não vou mais embora Papai azul, nunca aqui Traçando a dois, tripazes, meu irmão Música